Eu sou mais velho, eu tenho a impressão que meme pra algumas pessoas parece um negócio de gurizada boba, sabe? Tipo, só a zoeira. E eu falei, vou começar a trazer os negócios pra vida real. Cheguei já a fazer marca de roupa e tal, dei até uma parada e a gente começou a fazer festa. Eu acho que o principal problema do meme é que a galera acha que não tem dono, né? Não é o principal? É que o que acontece também é que tem muita página que... O pessoal rouba também. É, pra caramba, cara. Eu vejo isso, o cara paga o crédito, muda... Mas já teve marca que roubou meus memes, velho. Marca? Uhum. É mesmo? Já deu treta, deu treta. Treta de processo. Não deu de processo porque os caras regaram pra mim. Ah, foi a... Posso falar? Pode. A Guaraná, não foi? Foi o Guaraná. Qual foi a história? O Guaraná roubou o meme, velho? Cara, eu tava falando... É que um rolê que a gente falou disso de copiarem, os meus são só autorais, eu nunca pego nada de ninguém. Tem bastante página que faz uma curadoria, tipo, o cara cria umas coisas... É gina, indelicada, aqueles caras que pegam até piada. Inteiro copiado. Esse cara não tem curadoria, esse cara é só curadoria, né? Tudo copiado. Só no copy-paste. Inteiro, inteiro. E daí o... Só uma coisa, e pior, que ganha grana pra caralho. Demais, demais. Página com milhões. Isso é muito fácil você fazer uma página. Do jeito que ele faz, é muito foda. É. Porque o cara tá lá batalhando pra fazer um bagulho original. Se tu cria uma página, começa a roubar, os caras pegam texto de stand-up, transformam em meme. Aí, meu irmão, acabou. Não, e aí os caras acham que a gente tá copiando o meme. Não, olha meu vídeo aqui, cara. Também que tem comediante que rouba o meme pra poder empatar também, né? Exatamente. Aí é a guerra, né, cara? Roubou ele. Tem vários comediantes que roubam meme também pra empatar, velho. Não, e daí o... Eu não lembro nem o que eu tava falando. Do Guaraná, Guaraná. Qual foi o lance? Isso, e do Guaraná. Eu posto principalmente meme de bom dia. Sempre umas desgraças. Tipo a imagem de zap, só que do capiroto, a minha, né? Tá, depois o Paquita vai colocar umas paradas aí pra o pessoal ver aí. Lança umas aí. E daí, de olhei... Cara, é normal no Twitter, pelo menos é terra de ninguém. Os caras printam, gostam. Um abraço. Vou ser fiscal dos outros, nem a pau. Só que daí eu olhei, assim, o Guaraná tinha postado. E daí eu olhei e falei, mano, peraí. Que era um meme muito parecido com o meu, mas não era o meu. Eu olhei, era um meme que era o Ozzy, assim, o Ozzy com a mãozinha pra trás. E daí eu olhei, era o meu meme inteiro, só que no Ozzy eles riscaram, assim. Mas o que que era? Era o Ozzy e tava escrito alguma coisa? Cara, era alguma imagem de uma frase desmotivacional. Ah, tá. Só que tava a cara do Ozzy. E eles borraram a cara do Ozzy e colocaram outra coisa. Falei, mano, isso é meu. Eu postei, falei, porra. Falei, paga eu, que eu faço pra vocês, é vontade. Só que o Guaraná deu pra trás. Daí eles mandaram, acho que umas 30 caixas de Guaraná pra minha casa. Porra. Nós acertamos daí. Mas é... O cara tá diabético agora. Já quase me envolviam alguns processos, cara. É mesmo? Eu também. Jura? Mas não vou comentar. Mas é isso, né, cara? O cara acha, ah, é um moleque que tá fazendo dano. Eu vou pegar e postar na minha página. E eu levei como trampo muito desde o começo, cara. Desde que eu comecei a bad vibes, não sei porquê. Porque a minha grana nunca veio de internet. Eu sou engenheiro civil. Mas como é que foi? Mas como é que foi? Tchau, tchau.